Seis extraterrenos, intraterrenos, eu acredito em muitos, eu acredito que isso aqui é um molde, é uma forma de ondas das vidas passadas que eu falo, mas agora eu não tô numa, meu irmão, que é o fim, já é, droga, eu acredito que isso existe no futuro também, droga, tá me entendendo? Seis extraterrenos 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 Seis extraterrenos